Nós acabamos de celebrar um termo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e o governo do Distrito Federal, que tem como objetivo qualificar o processo de gestão em várias áreas consideradas prioritárias, atendendo a uma demanda que foi trazida pelo governador Hollenberg, a mim, no sentido de que nós possamos fortalecer a nossa ação integrada, juntar esforços para melhorar a situação de atendimento à saúde da população, num esforço, num espaço relativamente curto, mas com a adoção de medidas estruturais que possam, como eu disse, qualificar o processo de gestão, reorganizar a assistência e conseguir equacionar, sanar problemas em várias áreas, com destaque para a área da assistência farmacêutica, para a área da organização do sistema de urgência, emergência, atenção hospitalar, para a qualificação, redução de custos e melhoria da gestão de contratos, de serviços, o dimensionamento de pessoal, todas as demandas trazidas pelo governador Hollenberg, pelo nosso secretário, e nós vamos colocar, disponibilizar uma força-tarefa com profissionais com experiência em gestão nestas áreas, no sentido de poder auxiliar sempre sobre a coordenação do secretário de Estado. O papel dos profissionais do Ministério da Saúde será um papel de apoio, como eu disse, participar de uma força-tarefa, sob coordenação do GDF, mas sem prejuízo também das nossas atividades de rotina, que são comuns na relação do Ministério da Saúde com os governos estaduais, municipais e com o próprio Distrito Federal. Destacaria também uma preocupação, que eu acabei não me lembrando, mas que é muito importante, que são ações na área de vigilância à saúde, em particular no controle da dengue e da febre chikungunya, até porque nós estamos em pleno, entrando no período crítico, nós temos agora no dia 7 de fevereiro uma grande mobilização do país, a segunda etapa do dia D, inclusive convidei o governador Hollenberg para nos acompanhar nessa ação e ele prontamente se dispôs a somar esforços junto ao Ministério da Saúde para que nós possamos participar dessa etapa de mobilização, então essa é mais uma frente importante que nós atuaremos juntos. Esse termo de cooperação não envolve repasse de recursos financeiros, nós estamos neste momento com todas as transferências de recursos absolutamente regularizadas, isso é muito bom, e nós focaremos efetivamente na melhoria da qualidade da gestão, na reorganização da atenção e no aprimoramento dos mecanismos que permitam que o sistema de saúde possa atender com qualidade a população do Distrito Federal. Acho que eram, em breves palavras, esse objetivo do termo de cooperação, que vai ser coordenado pelo secretário, nós insistimos que essa coordenação não fique com o Ministério da Saúde, nós participaremos dessa força-tarefa, a minha secretária executiva, Ana Paula Menezes, Soter, vai estar também na nossa parte coordenando este esforço junto com todos os profissionais de diversas áreas, exatamente para que a gente possa contribuir o máximo possível com o governador, com o secretário, com a equipe do GDF, mas acima de tudo com a população que usa o Sistema Único de Saúde aqui na capital federal. Não se está fazendo um processo de cogestão, nem de transferência das responsabilidades administrativas do Distrito Federal para o Ministério da Saúde. O que o governador nos solicitou, que nós entendemos que é extremamente pertinente, conversamos muito sobre isso, calibramos muito bem qual é a modalidade de cooperação, é cooperação técnica, é assessoramento, é ajudar o Distrito Federal a poder construir o diagnóstico, é identificar quais são as estratégias, as ações mais adequadas de curto, de médio e longo prazo, apoiar tecnicamente para que o governo do Distrito Federal tome as decisões que achar adequadas. Se nós, por exemplo, levantarmos um conjunto de sugestões e o governador e o secretário acharem que elas não devem ser adotadas, não há nenhum problema. A responsabilidade e a autonomia será sempre do governo do Distrito Federal. A intenção do Ministério é apoiar com conhecimento, como bem disse o governador, com a experiência, com a vivência que esses profissionais já tiveram de problemas semelhantes em outras localidades e ajudar a gente a ter uma normalização e um avanço do sistema de saúde regional o mais rápido possível. Muito claramente, o tempo, nós estamos a princípio, no termo de cooperação, estabelecendo um prazo de até 180 dias. Nós já queremos, a partir da quarta-feira, iniciar os trabalhos. Amanhã nós temos uma reunião interna ainda de alinhamento com um conjunto de profissionais nossos que farão a força-tarefa, mas o mecanismo de funcionamento dessa força-tarefa já está sendo estabelecido entre o secretário de Estado e a nossa secretária executiva, exatamente para que a gente possa trabalhar da forma mais harmoniosa possível. Agora, um conjunto de medidas tem sempre impacto muito imediato. Outras são mais estruturantes, que dependerão de um conjunto de decisões que o governo do Distrito Federal deverá adotar ou não. Algumas podem exigir adequações legais. Então, assim, não dá para a gente falar de prazos antes de que sejam concluídos exatamente os estudos e o levantamento dessas primeiras propostas. Mas, à medida em que esses trabalhos forem avançando, nós faremos um conjunto de comunicações à imprensa e à própria sociedade, sempre sob a coordenação do Distrito Federal. Acho que isso é importante destacar. Não há nenhuma disputa da nossa parte, a priori, de quem vai ser o pai da criança. O protagonismo, reconhecidamente, e a responsabilidade por fazer a gestão da saúde no Distrito Federal é do governo do Distrito Federal. O nosso papel, quanto ao Ministério da Saúde, é estar à disposição para fazer a cooperação técnica necessária neste momento, sem contar as atividades que são, vou chamar assim, de rotina da relação entre o Ministério da Saúde e os 27 estados, 26 estados e mais o Distrito Federal. A cooperação se dá em duas modalidades. Uma é fazendo com que os nossos profissionais, gestores, especialistas na área de vigilância em saúde, possam apoiar a Secretaria de Estado e o próprio governo do Distrito Federal no desenvolvimento de tarefas. Porque, no caso específico do controle do Aedes aegypti, não adianta apenas fazer um pedaço da lição de casa. A lição tem que ser completa. Então, nós estamos agora há pouco conversando sobre isso. O governador já tem uma série de medidas que ele mesmo, vou deixar que ele mesmo naturalmente coloque, que diz respeito ao controle do vetor, à limpeza urbana, uma série de medidas. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado tem uma tarefa importante, que é capacitar os profissionais que atuam tanto na rede básica como nos serviços de urgência e emergência e nos serviços hospitalares para fazer o diagnóstico adequado e o tratamento dos casos de dengue. Porque os casos de dengue adequadamente tratados não evoluem para óbito. A gente diminui a gravidade da enfermidade e a possibilidade de ocorrência de óbitos. Então, são duas frentes extremamente importantes. E, agora, com a presença da febre chikungunya, o perigo é em dobro. Portanto, a responsabilidade nossa também aumentou. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar junto. Quer dizer, além daquilo que seria a ação de rotina que o Ministério da Saúde faz com todos os estados e municípios, nós trabalharemos nesta transição, pela série de problemas que todos vocês conhecem, certo? De uma maneira mais ainda integrada e no sentido de respaldar, apoiar as necessidades que foram identificadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.